Olá pessoal, eu sou o Diego Aguiar do Brasil e agora eu falo com vocês, então faça atenção e vamos! Oi pessoal, eu estou aqui na praia e vou mostrar um pouco de fio, é um esporte incrível, eu amo isso agora vocês podem ver, então seguem-me e vamos! E aí bro, olha lá! So crazy, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos ao clube aqui! Vamos lá, vamos lá! E aí bro, o que é? O que é? Nós estamos aqui hoje com o verdadeiro Diego, nós nos encontramos no Instagram, ele é um grande influenciador do Brasil, ele tem como 9 milhões de followers Agora, ele é into cripto e ele ama os conceitos, nós nos encontramos no Instagram, de repente, ele gosta da marca E aí eu mandei um mensagem e eu disse, come to Sancho Pei! Agora eu conheço a marca! Ele disse, eu vim, ele pegou o copteiro, come to Sancho Pei! E aí nós estamos aqui hoje em Sancho Pei! Então ele ama a marca, nós nos enviamos algumas coisas, ele amava, ele começou a compartilhar, e eu vejo uma grande comunidade, eles estão muito interessados para você, porque eles começam a seguir, eles perguntam muitas perguntas sobre, eu vi que Diego está vestindo Bandevê, então tem um grande impacto quando você poste, e eu disse, come to Sancho Pei! E aí eu disse, come to Sancho Pei! E aí eu vim para ver a marca! Então, vamos lá! Isso é uma colaboração com uma companhia francesa, é uma companhia de Sancho Pei! Mas vocês vendem? Sim, nós vendemos uma hoje! E aí é para a marca? Tudo é para a marca! Não há nada para a marca! Não há nada para a marca! Inclusive você! Não é para a marca! Você não pode comprar ele se você quiser! Ele não custa muito dinheiro, mas... Ok! Esse é o novo bebê que nós tínhamos! Esse é um e-foi, amanhã, você vai provar! Vamos lá! Esse é já instalado! O batera está aqui! E nós desenvolvemos isso na França, com carbono fibra de Fórmula 1, a tecnologia, é o Alpine! Então, é louco! E o propeller, ele vai dentro! Então, quando você parar para puxar o gás, e você está em uma onda, é hidrodinâmica! Então, você não precisa puxar o gás novamente! Sim, isso é incrível! O cartel Escobar! Quando eu estava em Medellín, eu postei uma foto no lugar em que Pablo Escobar tem uma casa, e o Instagram deixou minha foto. Eu vou te mostrar! Eu quero uma para mim! Sim! Bom dia! Bom dia! Eu vou te mostrar! Bom dia! É incrível! É como... Másherão! Para mim, Ibiza! Másherão é muito bom para a saúde! Você tem muito no Brasil, não é? Então, Diego me disse que no Brasil tem uma comunidade, ele advieiu para comprar uma moeda, e eu não sei muito bem de isso. E 2000 pessoas da sua comunidade se tornaram milionários! Isso é louco! 2000 pessoas da sua comunidade, do seu apoio, foram para comprar uma moeda e se tornaram milionários! Isso é louco! É louco! É louco! E aí, pessoal! Então, a marca dos meus amigos não tem flip-flop, então eu preciso vir para Hermes para comprar esse. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oi, pessoal! Agora, eu deixei o seu ar para Hermes, agora vamos para o Dior. Aqui é o Dior restaurante, e é o melhor salado da Europa, então vamos provar! Vem primeiro! Muito bom! Então, pessoal! Vocês viram algumas cores aqui, aqui é o rássbury, o limão, isso é pistache, e isso é chocolate. É incrível! Vamos provar! É incrível! É incrível! É incrível! Tudo bem! Esse é o f***ing show Transcrição e Legendas por Quintena Coelho